E aí, beleza? Meu nome é Jonathan Holder e hoje nós vamos começar um novo quadro aqui neste canal. É o Cozinhando com o Micro-Ondas. São receitas fáceis de fazer e muito rápidas para você aprender a cozinhar quando não está com vontade. Este método de receitas eu costumava fazer lá no meu blog. Eu costumava pegar uma receita qualquer da internet, fácil de fazer no micro-ondas. Eu tirava fotos como passo a passo e depois colocava para o pessoal que quisesse ver. Foi uma das coisas que mais fizeram sucesso lá naquela época. Então agora estou trazendo para o canal, conforme o vídeo. Então vamos começar. Solta a vinheta. Para começarmos, você precisa anotar aí os ingredientes da nossa receita. Um ovo, de preferência não estragado. Uma fatiazinha de bacon. Presuntos picadinhos. Orégano, se preferir. Queijo ralado. Sal. E um micro-ondas. Vamos ao passo a passo agora. Nós vamos bater o ovo até ele ficar completamente amarelo. Depois um pouquinho de sal para não ficar sem graça. Agora colocamos os pedacinhos de presunto. Se quiser, também é possível colocar um pouquinho de queijo e orégano, para dar um gosto enquanto ele cozinha. Dentro de um pote, coloque o papel toalha, para que possamos colocar em cima dele o bacon, a fim de que ele não largue a gordura toda em cima do pote. Agora levamos ao micro-ondas por 20 segundos. Portaremos em pedacinhos esse bacon, para colocarmos dentro da receita. Feito isso, vamos tapar o recipiente e colocar por 1 minuto e 20 minutos no micro-ondas. Agora basta colocar em um prato e experimentar para ver como ficou. Era isso a nossa receita de hoje. Se você quiser saber um pouco mais, acesse o site www.tipelano.com.br e lá vai ter uma coluninha sobre cozinhando com micro-ondas. E não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo se vocês gostaram. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho